Diabo. O Diabo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e serem bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera pra falar hoje sobre Dragon Ball Super Broly, aquele filme incrível, logo depois da vinheta. Como vocês devem saber ou deveriam saber, certo? Se vocês acompanhassem a página da Cronosfera no Facebook, com várias notícias, vários memes e ativamente agora, certo? Tem post diários, tem notícias, tem coisas que não saem no resto do mundo da internet, do Guto, no caso. Então, caso você não acompanhe a página ainda, facebook.com.br CronosferaTV, certo? O que aconteceu? Eu assisti ano passado, na semana do dia 20 e pouco, Dragon Ball Super Broly. Foi uma caminha de imprensa fechada e etc. E o filme é maravilhoso. Eu gostei muito, muito, muito. Achei muito bem feito, muito da hora. Por isso, eu fiz uma pergunta aqui na comunidade do canal com pontos que vocês gostariam de saber. Perguntas sem spoiler e perguntas com spoiler. E esse aqui é o primeiro vídeo deles, que é sem spoiler, certo? Vou responder algumas perguntas de vocês, sem contar spoilers, sem contar grandes coisas, certo? Só dando ali uma base, mostrando como é que é o negócio, mas sim, sem ir dentro. Porque você precisa assistir o filme. O filme está maravilhoso, você precisa assistir, certo? E o próximo vídeo será o com spoilers. Pegar aqui o celular com as perguntas de vocês. Nuno Ricardo, o que é melhor? O Torneio do Poder ou esse filme? Abraço de Portugal. Primeiro, um abraço de volta, Nuno. E abraço pra todo Portugal. E esse filme de longe. Porque o filme, ele é inteiro bem feito. Eu acho que o Torneio do Poder, ele tem muitos momentos legais, que já comentei em alguns vídeos. E tem muitas coisas muito convenientes, tem muitas coisas chatas, principalmente no começo. Muita enrolação em alguns momentos. E mesmo os momentos mais épicos. Tá bom, os momentos mais épicos do Torneio do Poder são mais épicos do que os momentos mais épicos do filme. Mas, no grande geral, pegando o filme como sua totalidade, eu acho ele bem superior ao Torneio do Poder. Seja na animação, seja na história, seja no ritmo. Basicamente em tudo, tudo, tudo. Vi muitos guerreiros incríveis no Torneio do Poder e percebi que preciso ficar mais forte ainda. Tô muito animado. Deus e Ato. O filme apresenta a melhor história entre todos os filmes já lançados de Dragon Ball? Olha, essa pergunta é um pouco complicada, porque eu quero o seguinte. Nenhum outro filme de Dragon Ball tem história boa. Essa é a verdade. Agora, imaginemos que existem filmes bons de Dragon Ball. Esse aqui ainda é melhor, certo? Ele é muito melhor do que os que a gente tem, do que a história de filme que a gente tem em todos os outros. E se os outros fossem bons, esse aqui ainda seria melhor. Nossa, eu tô muito fanboy desse filme. Tô indo muito longe. Talvez até deixar vocês overhyped pro negócio. Mas eu realmente gostei mesmo, assim. Achei muito bem feito. Como é possível? Kevin Gamer. A animação fica ruim em algum momento ou ela é perfeita? A animação, ela é bem constante do começo ao fim. Isso foi uma das coisas que mais me impressionou. Tanto a animação, quanto os estilos de arte, quanto a direção. Não é, por exemplo, por isso que eu digo em relação ao Torneio do Poder. Torneio do Poder, a gente sabe muito bem que tem uns episódios que são meio meia boca pra que existam os episódios muito fodas. Tipo, sei lá, episódio 110, 111, episódio 129. Episódios que tiveram animação muito acima do comum. Agora, esse filme, ele não é trabalhado dessa forma. Ele tem animação foda do começo ao fim. Seja numa cena de diálogo, que tá muito detalhadinho, a arte muito bem feita, a direção, pá, consegue dar um impacto. Seja numa cena de luta muito poderosa, com um monte de poderes, velocidade, não sei o quê. Ela é incrivelmente boa em todos os momentos. Junto a isso, a pergunta do SOS, Estou louco? O tipo de escolha artística se encaixou nesse filme? Eu achei que se encaixou incrivelmente bem, embora não exista apenas um estilo de arte aplicado aqui no filme. Eu não compreendo muito, muito a fundo sobre a questão dos diretores de Dragon Ball, os diretores de cena, compreendo mais ou menos em cima ali de cada estilo, mas dentro do filme, você consegue perceber claramente a mudança de estilo em alguns momentos. E isso eu achei positivo por conta da forma que é aplicado dentro do filme. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tem o estilo de um diretor no Goku Super Saiyajin comum, certo? Tá aquele estilo mais riscadinho que a gente viu no trailer. Quando ele vira Super Saiyajin God, é um estilo diferente. E eu acho que isso se encaixa por conta da narrativa, porque o filme usa bem todas as transformações. Não é corrido, não é transformação jogada fora, ele mostra o processo de cada uma, mostra os poderes, ele usa bem, bem, bem mesmo. Junto a isso, mudar o estilo de animação, mudar o estilo de arte pra cada transformação, eu achei uma sacada excelente. Porque o Super Saiyajin Blue, ele se movimenta de uma maneira diferente do God. O God é mais um, mais esguio, não sei o quê. Então, se você aplica um estilo de animação e um estilo de arte diferente pro God, ele fica diferente em todos os sentidos, compreende? Isso eu achei muito foda, muito bem feito e equilibrado no filme. Tanto das transformações do Goku, das transformações do Vegeta, alguns personagens têm um estilo um pouquinho diferente, isso achei excelente. A animação dele sendo em 3D. Tá fluida ou tá perdendo quadros, como ocorre em algumas animações? Essa é uma coisa que eu sempre tenho medo, caso vocês me conheçam. Sabe que esse é o tipo de coisa que eu fico, porra, 3D? 3D? Até porque, nos outros filmes de Dragon Ball, que a gente tem, a gente tem o Bills, que tem um 3D muito óbvio que é 3D, aí tem o Frieza, que assim, então, o Dragon Ball não tinha um histórico, muito bom do uso de 3D. Claro que não era terrível, tipo, sei lá, Berserk, mas, não era bom também. Você sabia que estava sendo usado 3D, você sabia que era por conta da cena mais complexa, de movimentação, etc. Mas esse filme, eu achei que foi bem utilizado. Primeiro, porque eles conseguiram aplicar uma textura, no 3D, que era uma textura equivalente ao estilo de arte do filme. Então, não parece, não tem umas linhas, por exemplo, o contorno dos personagens. Não é umas linhas contínuas, não é uma coloração, e uma sombra, que fica óbvio que é um boneco 3D. Eles misturaram o estilo de arte do filme, que é um pouco diferente do comum em Dragon Ball, e conseguiram deixar ele mais natural. E eu até fiquei surpreso, porque eles usaram muito menos do que eu achei que usariam, considerando que o filme tem luta do começo ao fim, não é, tipo, lutinha de cinco minutos, acabou, resolveu. É muita luta, o tempo, bastante tempo de tela, é luta. Tipo, o tempo que mostra o presente, é luta, 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 luta. E eu acho que o 3D foi sim, bem utilizado. O único momento, as únicas coisas de 3D, que eu gostei menos no filme, mas é uma coisa que eu, já acho meio paia de usar em 3D, é pedra. Sabe? Lembra daquela cena do Bills, no primeiro filme, que destrói aquela montanha, com aquelas pedras, não sei o quê? Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de textura, é melhor do que o do Bills nesse filme, mas eles não conseguiram acertar 100% ainda, ainda é um negócio que destoas falam, ok, aquele ali tá bem mais óbvio que é 3D. Mas os personagens, a movimentação deles, e o jeito que eles deixaram a coloração, nesse filme engana bastante. Então, por conta dessa fluidez da movimentação, por não ter quadros travados, como foi a pergunta, você acaba sentindo ali, às vezes você nem sabe exatamente se é um 3D. Você fala, será que é 3D? Mas pode ser um 2D aqui, e muitas vezes é misturado mesmo. Certo! Vamos lá, Vegeta! Garotic, tem cenas pós-créditos no filme? Eu tô tentando me lembrar agora, eu tô até confuso. Eu sei que tem uma cena pós os acontecimentos, mas eu acho que ela não é pós-créditos, ela é no finalzinho do filme mesmo, depois tem os créditos, e acabou. Certo? Se você tiver uma cena que você vai entender, se tiver uma cena que é diferente, que poderia ser uma cena pós-créditos, mas se for no final do filme, então não tem por cena pós-créditos. Você entendeu, né? Você entendeu que você é esperto. Senhor Alexandre, o filme passa alguma mensagem importante? Olha, eu gostei bastante desse filme por conta da construção das coisas. algumas pessoas podem discordar, mas eu achei muito interessante a construção do Broly, e eu acho que essa é uma das mensagens mais importantes que o filme passa no geral. O jeito que ele é construído com o personagem, desde a origem dele até o final, todo esse caminho, as justificativas para o que ele faz, as justificativas para o que ele é, tudo isso é mostrado, é um pouco discutido dentro do próprio filme, embora não tanto, certo? Mas como aqui é sem spoilers, eu não vou aprofundar muito nisso, mas eu gostei disso, acho que o filme passa algumas mensagens sim, são mensagens importantes, principalmente para o momento em que a gente vive, certo? De certa forma, não diretamente relacionado ao nosso mundo, mas às pessoas. Luiz Felipe Alves Gandra, eu tenho uma pergunta, mas sei a resposta. O filme vale o dinheiro gasto no cinema? Claro que vale cada centavo. Luiz, você já respondeu a sua pergunta, e eu concordo com ela, certo? O que existe? Além desse poder. O quê? Ele está ficando ainda mais forte. O filme Dragon Ball Super Brody. Dragon Ball está logo aí, então caso você esteja interessado, eu acho que é um filme que vale muito a pena de ser assistido, e venha assistir também o próximo vídeo do canal, que são perguntas com spoiler, caso você queira os spoilers, se você não quiser, você não assiste. E é isso. Beijo para vocês, e vejo vocês todos. Espero que todos, e muito mais, no próximo vídeo. Tchau, Zé.